Amigos, boa tarde a todos vocês que acompanham aqui o Instagram da Becasa. Pra você que tá vendo essa live depois que ela foi transmitida, a gente vai deixar aqui 24 horas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você também que tá aí ouvindo a gente no Spotify ou que tá vendo a gente aqui no YouTube, porque todas as lives da Becasa estarão disponíveis no podcast e no YouTube. Então, corre lá no Spotify e no YouTube. Você que perdeu algumas lives, não teve tempo, o material está lá. Pra todos vocês ficarem de olho e curtirem esse material que a Becasa está produzindo. Sempre lembrando a becasa.org.br e todas as informações da associação que vocês precisarem, a equipe está trabalhando em home office. E também a becasa.org.br para todas as notícias do setor, da associação, dicas, enfim. Tá tudo lá no nosso blog. Bom, vamos lá. Hoje é sexta-feira, né? É a última live da semana e a gente sempre prepara umas coisas bacanas aqui pra que vocês curtam e também possam usar no final de semana. Na Natal, festas e parques a gente teve dicas pra sua festa. E agora a gente vai chamar uma pessoa muito especial, uma pessoa muito bacana, que sabe muito bem, ela é decoradora. Aliás, ela é... Em breve estará disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, ok? Vamos chamar a Renata, ela já está aqui, já pediu pra entrar, pra fazer parte. Bom, pessoal, eu vi que a Coringa Festa se perguntou aqui. Qualquer informação sobre a feira, nós falaremos aqui nas redes sociais da Becasa. Tanto no site quanto no blog, enfim. Olá, Renata, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Gostei do visual aí atrás, viu? Tá vendo? Olha só, Lô. Saudade de ver um visual desse, né? Que a gente está aqui preso em casa, né? Tentando... Olha, o único jeito de evitar o coronavírus, enfim, que isso continue ficando em casa, né? Bom, Renata... Oi? Tá certo. Você está na sua quarentena, Renata? Estou, estou em casa. É meu jardim. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, combina com você, porque é o que leva o seu trabalho, né? Bom, a Renata Paraíso está aqui hoje para falar com a gente sobre o tema Evolua e Prepare-se para o Pós-Pandemia. Então, vocês que estão nos vendo, deixem suas perguntas. Como eu disse, essa live é de vocês. Pode interagir que a gente passa para a Renata aqui. Renata, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o convite, por expor aí do horário, do seu horário, do seu trabalho, para falar aqui com a gente. Muito obrigado. Imagina, um prazer, como sempre. Antes de começar esse bate-papo, eu tenho uma curiosidade, que é de um bastidor lá da Becasa Fer de agosto, né? Não é a primeira vez que eu bato um papo com a Renata. Eu falei com ela no estúdio ao vivo, lá na feira que teve a Becasa Fer de agosto do ano passado. E a Renata, ela teve uma palestra, né, Renata? E a gente já estava chamando a Renata para vir, dar entrevista. Não, ela vai vir. Só que ela atrasou. Aí vocês vão pensar, pô, ela atrasou porque ela perdeu o horário? Não, porque era uma fila de gente para falar com a Renata. Era uma fila de pessoal para cumprimentar, para tirar foto, para conversar. Para você ver o quanto a Renata é famosa, né? Quando ela chegou aqui, eu brinquei. Pô, ela tem uma fila aqui, a gente teve que esperar o pessoal para liberar a Renata. Mas é muito bacana ter você aqui, você realmente ter uma live com você é muito importante para a gente, principalmente sobre um tema como esse, né, Renata? Obrigada, Fabio. É um prazer. Pode sempre contar comigo, vocês sabem disso. Perfeito. Bom, todo mundo conhece o trabalho da Renata profundo, mas eu acho que é legal você falar um pouco do seu trabalho, um pouco do que você faz para o pessoal que está acompanhando a gente. Claro. Eu vou fazer esse ano seis anos de carreira. Eu, na verdade, sou formada em Direito. Fiz pós-graduação no Instituto Superior do Ministério Público. Tinha nada a ver. E aí, eu cheguei até a publicar um livro jurídico. Olha que loucura. Caramba. E só uma pergunta. Como é que foi a transição? Você fez Direito? Você formou? Como é que você se achou nesse setor? Então, foi quando eu me mudei para uma casa que estava abandonada há 13 anos, que aí eu acabei me envolvendo muito pelo processo de recuperação do jardim dessa casa e resolvi estudar paisagismo. Aí, quando eu estava terminando o meu curso de paisagismo, a minha melhor amiga de infância me ligou para me convidar para ser madrinha do casamento dela, que ia acontecer bem pequenininho aqui no Brasil. E aí, como presente de casamento, eu ofereci o jardim dessa minha casa para ela casar. E aí, ela amou, pediu para eu ajudá-la, então, com a decoração. Aí, eu ajudei. E foi aí que eu me descobri. Nunca mais larguei esse universo de decoração. Fui estudar, fiz diversos cursos. Inclusive, alguns cursos básicos de AutoCAD, de Photoshop, porque não vinha do meu know-how de trabalho. Então, eu estudei bastante. E aí, o que aconteceu foi que eu estava, quando eu estava estudando o mercado para poder abrir a empresa, eu percebi que o Brasil estava seguindo essa linha americana e europeia de casamento diurno, conectado com a natureza, em casa, na praia, nesses lugares mais abertos. E o Brasil, ele não estava seguindo... A decoração estava ainda um pouco descasada. Porque, como estava sendo feito por decoradores que vinham de salões, de casamentos, de eventos mais tradicionais, acabava que eles estavam meio que levando o salão para o jardim. E não fazendo uma decoração própria de jardim, sabe? E aí, eu resolvi me especializar nisso. E me lancei no mercado em 2014, em julho de 2014, como decoradora especializada em eventos integrados à natureza, até pelo meu know-how de paisagismo, né? Que foi o que me moveu, foi o que me tirou dessa caminhada jurídica. E eu não estava buscando nada, na verdade. Eu não estava infeliz na carreira, mas, enfim, o paisagismo me ganhou. E depois a decoração de casamentos me ganhou também. É até uma dúvida, assim, né? Que a gente vê as decorações. Na verdade, acho que muita gente acha que é uma coisa bem simples com a natureza, mas não. Existem pessoas que você possa fazer uma decoração, talvez, do jeito que elas queiram, assim, com o perfil da noiva ou dos noivos? Ah, totalmente. Eu acho que, hoje em dia, é isso que se busca, né? Eu acho que, cada vez mais, os noivos, eles querem se sentir representados no cenário, né? Eles querem que tenha a essência deles ali, querem que os convidados cheguem na festa e falem Nossa, tá a cara deles. Se sintam, realmente, sendo recebidos como se fosse uma extensão da casa deles, né? Eu acho que esse é bem o conceito de evento que eu trago. Então, tem realmente tudo a ver fazer isso, né? Personalizar, dar a cara dos noivos a cada evento. E, por exemplo, mesmo que seja num local não aberto, vamos dizer assim, que seja num local fechado, você também consegue implementar isso tranquilamente, né, Renata? É, quando é um local, assim, fechado, mas ele é pelo menos levemente conectado com a área externa, né? Às vezes, um salão com pé direito alto, o entorno de vidro ou com muitas janelas, aí a gente consegue. Mas aquele salão, assim, 100% fechado, super clássico, aí a gente não faz porque eu entendo que acaba ficando uma cara de, sei lá, fica com cara de peça de teatro, sabe? Fica muito cenografia. E eu não trabalho com cenografia, eu trabalho com naturalidade, né? É o inverso. Eu trabalho com a natureza, com o natural, com o orgânico. Então, quando a gente consegue trazer a natureza pra dentro, sem ficar aquela forçação de barra, aí a gente faz. Mas quando, por exemplo, aqui no Rio tem um espaço que chama Copacabana Palace, você deve conhecer. É lindo lá, né? É um lugar super bonito, faz vários eventos legais. Eu já recebi vários pedidos de orçamento pra lá, mas eu não faço decoração lá, a não ser que seja, eu até já decorei lá, mas foi um evento que foi 100% na varanda. Que aí era totalmente, era de frente pro mar, né? Enfim, tinha tudo a ver, dava pra gente explorar bastante planta e esses outros elementos, né? Mais naturais e ficar uma coisa bonita, né? Sem ser forçado. É, e o que você falou mesmo é uma tendência, né? Eu vejo que cada vez mais as pessoas, elas estão buscando o casamento, não da forma tradicional na igreja, mas levando pro aberto, seja pra uma praia, pra um sítio, no quintal da própria casa, né? Então, é realmente uma coisa que tem crescido cada vez mais, né? É, total. Assim, a gente já tava numa crescente. Desde que eu entrei no mercado, quando eu entrei no mercado, ainda era uma coisa bem tímida, assim. O pessoal tava começando a fazer casamento em búzios, casamento no jardim e tal. Desde que eu entrei, né? Até agora, que tem quase seis anos, eu já senti um crescimento enorme, né? E eu acredito que essa pandemia aí vai acentuar isso ainda mais. Eu acho que esse tipo de evento, assim, sabe? Mais conectado com a natureza, mais personalizado, com mais essência, vai decolar ainda mais. Vai ser ainda mais rápido esse crescimento aí. E quando a gente entra no teu Instagram, por exemplo, às vezes eu tô olhando ali, é um trabalho belíssimo que você faz, realmente é sensacional. A minha esposa tá escutando aqui, na verdade a gente ainda não se casou com uma festa, então eu já falei pra ela entrar no teu, ó Ingrid, entra no Instagram da Renata. Ela vai ter umas inspirações aí, qualquer coisa ela conversa com você. Mas, enfim, a gente quer se casar em setembro, né? A gente já mora junto há um ano, tudo. Só que agora a gente tá, né? Vamos ver como é que vai, o que vai acontecer, né? Então, aproveitando esse gancho, né? Entrando nesse assunto, que eu também tô nessa dúvida, como é que o setor foi afetado com a pandemia? Como é que você viu o que aconteceu nesse, pelo menos, um mês que a gente já tá em casa? É, eu trabalho muito com evento, assim, com casamento, né? 99% dos meus eventos são casamento. E eu atendo a um público que é um público que aquele dinheiro do casamento não é determinante pra ele sobreviver. Você entende? Então, assim, o que aconteceu comigo, né? Com, dentro do meu mercado, dentro dos fornecedores que trabalham, né? A minha volta, foram somente adiamentos. A gente não teve nenhum cancelamento. A gente teve, inclusive, novas contratações durante a pandemia. Não só pro segundo semestre, como pro ano que vem. Eu continuo fazendo um monte de reuniões online. Minha empresa já é home office desde que nasceu. Então, isso pra mim também não foi uma dificuldade. A gente conseguiu dar continuidade no trabalho de uma maneira bem tranquila. O que a gente fez foi adiar todos os eventos do primeiro semestre. A gente tem eventos a partir de julho. E, mesmo assim, a maior parte tá concentrada de agosto em diante. Assim, que é quando a gente tem uma previsão de um cenário melhor, né? De... Da situação tá mais controlada. E a gente conseguir voltar a fazer os eventos. Mas, é isso. Assim, a gente não teve cancelamento. Foi realmente só, né? Adiamento. Mas eu acredito que quem trabalhe com festas que não sejam tão importantes, assim, né? Como um casamento, que é uma festa muito única, né? É um momento da vida. É um timing da vida, né? Também. E que também trabalhe com o público que esse dinheiro é fundamental pra... Enfim, pra segurar essa fase. Pra conseguir sobreviver a esse momento. Talvez tenha tido uma dificuldade maior, né? E aí, precise estar contornando a situação nesse momento. Mas eu acho que o mais importante é entender que não é um game over. É só um pause, né? A gente tá num momento de pausa. Pausa de execução. Não pausa profissional. Pelo amor de Deus. A gente tem muito o que fazer nesse momento de pandemia, de quarentena, né? Agora é a hora da gente realmente olhar pra dentro. Observar o que a gente pode fazer pra evoluir. Não só como profissional, como ser humano, né? Tentar desenvolver alguma habilidade que a gente sempre quis desenvolver. E às vezes a gente achava que... Ficava deixando pra depois porque não tinha tempo. Né? Agora a gente tem nas mãos aí aquele tempo que a gente sempre disse que não tinha. Então... É a hora disso, né? E como empreendedora, o que eu tô fazendo é... De fato... É... Avançando com muitos projetos que estavam em stand-by. Por justamente eu trabalhar demais. Eu tá, né? Naquele... Naquele flow ali na... Naquele ritmo que eu brinco que é a rodinha do hamster. Né? Ali só fazendo, 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 fazendo. E agora o que a gente tá fazendo é realmente... É... Assim, eu já tive vários insights incríveis nessa quarentena. É... Já consegui fazer alguns processos evoluírem. Assim, eu acredito que a gente tem uma estrutura empresarial bem legal. Assim, a gente tem... Uma empresa super organizada, super cheia de processosizinhos. Tudo dentro da empresa. Se você entra na empresa, tem um processo. Tem um passo a passo. Sabe? É... Qualquer profissional hoje que, sei lá... Que tem algum tipo de... É... Impossibilidade de trabalhar por, sei lá... Um mês. É... A empresa não vai parar. Sabe? É... Mas, de toda forma, a gente sempre tem como evoluir, né? A gente sempre tem como fazer melhor. Então, é isso que a gente tá fazendo nesse momento. É... A gente tá evoluindo, tocando o nosso trabalho. É... Processualizando cada vez mais. E adiantando os projetos que vão se concentrar todos no segundo semestre. E no início de 2021. Porque, assim... Eu não tenho dúvidas de que, assim, que isso tudo... A primeira boa notícia que aparecer... Vai ter um monte de gente que tava... Que... Porque, assim... Quem não começou ainda a programar um casamento... Não tinha começado antes da pandemia... Segurou. Né? Foi isso que eu... Isso que eu vi, assim. Ah... Quem... Quem tinha feito só aquele primeiro contato. Mas ainda não tinha um local fechado. Ainda não tinha... Essa pessoa... Ela segurou. Preferiu segurar. É... Quem já tava, né? Com tudo mais ou menos encaminhado. Aí, realmente... Deu continuidade. As que estavam no primeiro semestre adiaram pro segundo. E as que estavam no segundo, a gente continua, né? Tocando. A não ser alguns casos super excepcionais. De noivas que moram fora do país. E aí, tem que... Tem toda a questão do aéreo. Que aí fica um pouco mais complicado. Então, aí, essas ou estão, assim, de setembro ou outubro em diante. Ou foram, realmente, pra 2021. As que estavam em abril, que não podiam ir pra outubro. Aí, elas acabaram indo pra 2021. Mas, assim, quando isso tudo... A primeira boa notícia que ia acontecer. O que vai acarretar é uma avalanche de novos clientes aí. Querendo resolver o tempo que ficou parado. Então, a gente tem que estar preparado pra isso. A gente tem que estar... Pra gente conseguir atender essa nova demanda que vai surgir. A gente tem que estar com tudo que a gente... Tava em curso adiantado, né? Senão, a gente não vai dar conta de tanto trabalho acumulado que vai acontecer aí. E também, né? A gente tem feito lives durante a semana. E todo mundo tem falado. Eu acredito que você também vai nessa mesma linha. Esse momento também é o momento de ter empatia com o seu cliente, né? É você também buscar entender o que está acontecendo e as suas necessidades, né? Então, esse é o ponto. Você também pensar, digamos, na tua empresa, claro. Mas também ver o lado do cliente. Ver o que pode ser feito pra que, quando voltar, ele tenha um casamento. Porque o casamento é um sonho, né? É um evento muito importante, né? Sim, com certeza. Assim, empatia eu acho que é pros dois lados, né? Na verdade. Aliás, eu acho que a palavra empatia só funciona quando ela é uma via de mão dupla, né? Então, eu acho... E assim, eu tenho visto isso. Claro que exceções existem, o que é uma pena. Mas eu acho que também essas pessoas que não estão sendo empáticas em algum momento, elas vão aprender com essa quarentena, né? E eu acho que mais cedo ou mais tarde vai todo mundo sair mais empático disso tudo. Mas eu tenho visto muita empatia no mercado, sim. Assim, não só do fornecedor com o cliente, mas do cliente com o fornecedor. Quantas noivas eu recebi no sentido de... Ah, não, eu quero... Eu não vou interromper o pagamento do fornecedor. Se você tem confiança que é um fornecedor que não vai quebrar, que... Enfim, que vai atravessar a ponte, vai estar forte lá do outro lado para realizar meu casamento. Eu vou pagar normal, vou dar continuidade. Vamos dar continuidade no projeto. Teve noiva que topou trocar um sábado por um domingo, né? Que eu acho que é isso, né? Ninguém vai sair ileso disso. Então, o que você... Qualquer mínimo que você consiga fazer, abdicando de um pouquinho que seja, você já está fazendo em prol de um todo. Então, eu tenho visto isso acontecer e isso está sendo muito gratificante. É, muito bacana. Isso que você falou é importante. É ter uma mão de via dupla, né? Onde todo mundo se entende, todo mundo consegue levar, todo mundo tem as suas dificuldades. Mas isso também é uma sobrevivência do setor também, né? É uma coisa que envolve muitos profissionais e que é muito importante ter todo mundo junto nesse momento. É que nem a Becasa lançou uma campanha junto com outras pessoas que também seguiram. Não cancele, adie. Então, isso também é muito importante para a pessoa quanto para o profissional. Bom, Renata, do que você tem visto nesse período que você está de quarentena, com muitas pessoas que você tem conversado, o que você acha? Quais são os principais pontos que o profissional deve fazer para se manter, digamos assim, ligado nesse momento, que ele não perca o fio da meada nesse período que estamos, digamos, parados, né? Acho que você falou tudo. Acho que esse que é o ponto, né? Assim, existem duas questões aí, né? A primeira é avaliar qual é a situação que se encontra cada um. A gente não pode julgar, né? Porque cada um sabe onde que aperta no calo, né? Então, tem profissionais da nossa área que precisam fazer algum trabalho alternativo porque não vão conseguir se segurar. Não tem um caixa, né? Reservado para poder atravessar esse momento com o que tem. Então, vai precisar ter uma nova renda. E aí, o que eu tenho falado para essas pessoas é que, assim, flor e festa são uma opção nesse momento. Então, você pode encarar, fazer um outro trabalho, encarar como temporário, sabe? Para para pensar e ver quais são os serviços que estão com uma demanda grande nesse momento. É entrega? É comida? É... Enfim, né? O que que aumentou? Porque alguns setores... aPM... a flows cotas... a sombra... e , a i Agora voltou, voltou. Oi, Amandinha. Oi, Rafa. Oi, Auge. Oi, Bia. Agora você está... Agora voltou, né? Voltou, agora voltou. Então, assim, eu tenho falado muito isso, Fábio, que para quem precisa, o ideal é fazer um trabalho secundário agora e encarar contemporário, sabe? Algo que realmente... Fazer um trabalho que realmente vá servir só para esse momento como uma fonte de renda. E depois você volta para o seu objetivo, para o seu foco principal. Agora, quem não precisa de renda, né? Quem está realmente aqui numa posição de... Bom, eu tenho, né? Como segurar esse momento, não preciso fazer nada, tomar nenhuma medida desesperada para poder sobreviver e atravessar esse momento. O que eu tenho falado é... São duas coisas. A primeira, sem dúvida, é evoluir como profissional, estudar. Isso é muito o que eu tenho feito. Fazer novos cursos. Tem muita coisa online legal aí, né? Disponível. Inclusive, alguns cursos até de inteligência emocional, né? Enfim, de várias coisas que são importantes, né? Para esse momento. E, assim, o maior cuidado, eu acho, é que até esse excesso, né? De opções, de oportunidades, tomar cuidado para, enfim, não sair do foco, né? Não desviar o foco. Porque, assim, se você trabalha com uma profissão X e é isso que você quer continuar fazendo depois que isso tudo passar, não tem porquê você querer fazer um curso que vai te desvirtuar do caminho, sabe? A não ser que você queira migrar. Agora, fazer por fazer, né? Fazer para ocupar o tempo. É melhor você fazer algo que não seja profissional. É melhor você fazer algo pelo seu pessoal, né? Porque, sem dúvida, a inteligência emocional vai impactar diretamente no seu sucesso profissional. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, é melhor investir nisso do que ficar aprendendo. Ah, mesma coisa que eu agora resolver estudar, sei lá. Como se abre uma floricultura? Se eu não tenho a menor pretensão de abrir uma floricultura, sabe? Ah, não, mas surgiu um curso aqui. Está disponível. Então, eu vou fazer aqui o curso de como abrir uma floricultura, né? Não faz muito sentido. Eu vou estar desvirtuando o meu foco e depois que isso tudo passar, isso não vai ser aplicado. Então, só esse cuidado que eu acho que todo mundo precisa ter, porque realmente tem muita coisa disponível, né? Então, é isso. E outra coisa também, de tudo que eu tenho visto, tenho conversado com o pessoal aqui, é que hoje, o que você talvez esteja implantando agora no seu negócio, mesmo com o fim da pandemia, com a quarentena, isso vai continuar, né? Então, é um modo que você possa continuar com o seu trabalho e também ir por outros caminhos, levando talvez as duas coisas juntas, né, Renata? — É, com certeza. É isso. Agora, é realmente focar em se desenvolver, né, como profissional, focar na sua equipe, né, em desenvolver a sua equipe. Se você ainda não tem uma equipe, né, pode ser um momento de você começar a organizar, né, a sua empresa para que você tenha pessoas com você, porque, com certeza, daqui a pouco você vai precisar, né, as coisas tendem a melhorar, a gente não vai ficar nessa, né, por tempo indeterminado. Tudo tem começo, meio e fim. A gente está aí no meio, né, eu acredito. E é isso. A gente não pode parar de evoluir nunca. A gente precisa estar... Eu vou lançar um curso, Rafa. — É, tem uma... — Gostei do que ele escreveu, hein? — Ele é o meu seguidor mais figura, Rafael. Queen de todos esses babados, gente. É maravilhoso. Eu tenho um curso online, Fábio. Essa é uma grande novidade aí. Eu vou lançar o curso na primeira quinzena de maio através de um desafio que, na verdade, vai acontecer... São três etapas, né? Uma etapa que vai ser esse desafio em lives. São sete dias de lives que eu vou dar conteúdo gratuito mesmo. Vai ser 100% gratuito. Que já vai ser um pré-treinamento, a quenta, pra quem consumir o curso, né? Que aí o curso já é mais denso, mais aprofundado, já é o mais detalhado. E depois do curso online, a gente vai fazer uma imersão presencial, que provavelmente essa, assim, vai ser no segundo semestre, depois que a gente tiver, né, com um cenário mais estável. E tô super animada, assim. É um curso... Não é um curso... Porque a gente vê muito curso de decoração, aquela coisa assim, como fazer uma mesa de doces, como montar um aéreo, né? E eu realmente quis fazer um curso mais... Eu senti que há três anos fazendo curso presencial, né? Dando curso presencial. E eu senti que a maior dificuldade das minhas alunas, né? Dos meus alunos, não era propriamente como montar um lounge. Até porque isso é muito intuitivo. Isso é arte. Isso não se ensina, assim. Claro que tem umas... Umas pequenas técnicas que você, né, pode passar. Mas a base mesmo, ela vem de dentro, né? Por que que esse sofá fica bonito com essa poltrona? Ah, porque o seu olhar te... Te diz que fica bonito. Então, eu percebi que o que as pessoas tinham maior dificuldade era realmente ter uma empresa lucrativa. Porque a decoração tem duas grandes particularidades. A primeira. Normalmente, as pessoas que trabalham com decoração de eventos, elas sonham em trabalhar com decoração de eventos. É um sonho. E quando é um sonho, é mais difícil de você, assim, precificar, de você tratar de uma maneira mais empresarial mesmo, sabe? Você faz porque você é apaixonada. Então, você quer fazer, você quer colocar tudo, sabe? Você quer atender. Então, ah, se o cliente só pode pagar isso, você vai fazer. Mesmo que, às vezes, você esteja pagando para trabalhar, você acaba fazendo, sabe? Então, assim, as pessoas têm muito o sonho de trabalhar como decoradores de eventos. E, além disso, não existe um curso profissionalizante. Não existe um diploma, um certificado. Aquele papelzinho que te dá a confiança de te dizer, assim, eu sou um profissional de eventos e eu te digo que é melhor fazer dessa maneira ou é melhor fazer dessa. Enfim, essa confiança que o profissional precisa ter para transmitir isso para o cliente. Para passar essa segurança para o cliente. Então, eu percebi isso, assim, que, na verdade, a maior dificuldade do mercado de eventos não é propriamente decorar. É encarar a decoração como uma profissão, como uma empresa que precisa dar lucro no final. Sim. Então, por isso a gente chama o curso de decoração como negócio. Porque é isso, assim, vai ser um caminhar que eu vou fazer com os alunos de, assim, realmente te trazer do sonho ao lucro. Como fazer com que o meu sonho se transforme em algo lucrativo, sabe? Então, eu estou super animada. Estou ansiosíssima para chegar aí o dia 6 de maio. Acho que vai ser dia 6 de maio que a gente vai começar essa jornada. E essa era aí a grande novidade. E todas as informações desse curso vai estar no seu Instagram, né, Renata? Sim. Muito em breve vai estar no Instagram. Assim, já existe uma lista de espera. Porque, embora seja um curso online, as vagas não vão ser limitadas. Não vão ser ilimitadas. Serão limitadas. Porque a gente vai ter um suporte, né? Então, a gente precisa ter um controle do número de alunos. Então, tem uma lista de espera que está no meu site. A gente já tem, no mínimo, cinco vezes mais de gente cadastrada na lista do que a gente tem de vagas disponíveis. Então, a gente realmente vai precisar que, enfim, vai ser a velocidade da pessoa que vai determinar se ela vai estar presente no primeiro curso. E é isso, assim. É só ficar lá. Porque assim que sair o curso, a gente vai avisar para quem tiver já cadastrado, né? E é isso. Perfeito. Então, não percam as notificações da Renata. O site para ficar de olho e participar desse curso. Renata, para finalizar, lá no início da nossa live, você falou dessa questão do casamento pós-pandemia e tudo mais, que todo mundo está batendo numa tecla de que as festas, os eventos serão muito mais importantes após esse problema que a gente está passando. Terá um valor muito maior. Eu queria saber de você, na sua opinião, na sua visão, você que está há bastante tempo nesse mercado, como é que vai ser pós-pandemia? O que você acha que vai acontecer no pós-pandemia? Bom, a primeira coisa que vai acontecer foi essa que eu te falei. Eu não tenho dúvidas de que os eventos integrados à natureza, né? Quem trabalha nessa proposta de evento na praia, no campo, no jardim, ao ar livre, conectado com a natureza, está conectado com as nossas origens, com as nossas raízes, né? Eu não tenho dúvidas de que isso vai crescer muito. Então, quem ainda não explorou esse mercado, vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena conhecer e tentar ganhar intimidade. Se gostar disso, é claro, porque a gente também nunca vai fazer bem o que a gente não se identifica. Então, a gente precisa ter realmente essa ligação com a natureza para trabalhar com ela. E eu não tenho dúvidas de que vai ter um volume grande de eventos que vão surgir assim que a primeira notícia boa acontecer. Então, vai ter uma demanda alta aí, né? E é isso, assim. As pessoas vão estar muito num espírito de comemorar, né? De confraternizar, de estar junto, de se abraçar, de celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar os sentimentos, as conexões, as relações. Então, eu acho que as festas, de uma maneira geral, não só os eventos, os casamentos, né? Vão realmente ser... Eu já falei para a minha equipe. Eu já falei, assim que liberarem a gente da quarentena, vai ter festa aqui em casa para a equipe inteira. Porque, assim, está todo mundo morrendo de saudade. Está todo mundo querendo estar junto. E eu não tenho dúvidas de que o nosso mercado é muito lindo, assim. Não tem como isso tudo também não servir só para o bem, sabe? Eu tenho certeza que isso vai vir só para o nosso bem. Não, e com certeza é o momento que muita gente vai aprender, muita gente vai tirar lições. E com certeza vai estar preparado para a pós-pandemia, né? Como você disse, as pessoas vão querer comemorar, mesmo que seja de um jeito, talvez, com um pouco de mais cuidado, um jeito um pouco diferente do que era antes, mas as pessoas vão querer se reencontrar, vão querer se ver. E vai ser um momento que o valor de um casamento, que já é uma coisa marcante, imagina agora, né? Então, é um desafio, né? Por exemplo, como eu te falei, eu estava com um casamento, a gente estava pensando em realizar uma festa, no cartório em setembro. Então, pelo menos é em setembro. Então, a gente tem ainda o tempo para pensar e tentar fazer, porque é uma coisa que a gente está querendo fazer. E aí vem essa pandemia e para, mas agora também dá vontade de fazer mais ainda, né? É, com certeza. Exatamente. Acho que está todo mundo com esse sentimento, assim. Isso foi muito algo que eu falei, assim, para as minhas noivas que tiveram que adiar, principalmente as primeiras que ficaram. Assim, eu acho que quem teve que adiar depois que a notícia já estava mais consolidada, assim, já adiou com outro espírito, né? Já estava mais conformado. Agora, as primeiras ali, aquelas assim, do inicinho de abril, aquelas assim, que não puderam esperar nada, né? Para adiar. Tipo, surgiu a notícia, ai, vamos adiar? Essas aí, elas sofreram mais, né? E, então, isso era algo que eu falava muito para elas. Eu falava, pensa, que quando for acontecer, vai estar todo mundo no maior espírito de comemoração, sabe? De estar vibrando ali em dobro todo o amor para vocês, por tudo que vocês passaram, de ter que, né, adiar esse sonho. Então, acho que é isso, assim. Vai estar todo mundo muito mais, com a energia muito mais forte no sentido de comemorar, de vibrar, né? De tudo, assim, de todas essas coisas aí boas. Bom, eu tenho que te agradecer mais uma vez. É muito bacana ter você aqui, trazendo o seu profissionalismo, o seu talento para todo mundo aqui, os seus seguidores, os seguidores da Becasa. Faço um convite para quem segue a Renata. A Becasa é uma associação, está fazendo uma série de lives, tem vários cursos, palestras que estão disponíveis em nossa plataforma. Convido vocês também a assistirem, que vale a pena, com certeza vai ajudar a todos vocês nesse período de quarentena e isolamento social. E, mais uma vez, muito, muito obrigado, Renata. Valeu por toda a ajuda e valeu pelo companheirismo mais uma vez aqui. Foi um super prazer. Dá um beijo enorme aí em todo mundo, no Jefferson, no Roger, na Ju, na Jana, em todo mundo que eu tive a oportunidade de estar um pouquinho mais perto. Sempre um prazer aí estar com essa família Becasa. Contem sempre comigo. Perfeito. E na próxima feira, vamos fazer um esquema que a Renata tenha o tempo todo para cumprimentar a galera, para depois ir lá no Estúdio Ao Vivo, a gente entrevistar você. Foi muito bacana, a gente gostou muito de você lá no Estúdio Ao Vivo. Foi muito legal. E, como sempre, muito obrigado. Obrigada, Fábio. Um beijo grande. Obrigado. A todos vocês, muito obrigado. Bom final de semana. Acho que o pessoal vai emendar, porque dia 21 tem o feriado. Acho que muita gente vai emendar. Então, um ótimo feriado a todos vocês. Um ótimo final de semana. Bom descanso a cada um de vocês. E fiquem de olho aqui na Becasa, que tem muita novidade, muitas lives e um conteúdo muito bacana. E o site... Deixa o seu site, Renata. É renataparaíso.com, mas eu vou botar aqui. Então, anotem aí, renataparaíso.com para saber tudo e ficar por dentro do curso que vai entrar em maio, né? É. Vai ser... A gente vai começar com o desafio de lives no dia 6 de maio e aí, na sequência, o curso vai estar disponível para poder ser... que vai funcionar como a segunda fase, né? E aí, depois, a imersão presencial. Então, não percam o tempo. Aí, ó, renataparaíso.com Entrem e fiquem de olho que a gente também vai ficar de olho aqui. Obrigado, Renata. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente. Um ótimo final de semana. Bom café da tarde a todos e até a próxima. Valeu. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Beijo.